Olá gente, tudo bem? Venho por meio deste humilde vídeo comentar o edital desse concursaço que saiu o edital agora há pouco, tá legal? Estamos falando obviamente do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá bom? Gente, excelente oportunidade, já estava aí, o pessoal já sabia qual ia ser a banca, a gente já vinha aí com o curso pré-edital, só aguardando informações oficiais, agora temos o edital, clareza, calma, paciência, o nosso curso agora vem turbinado com todas as informações novas do edital, ou seja, vai ser totalmente focado nessa nossa situação. Será um curso que será dividido, tá? Eu e o professor Alisson daremos esse curso juntos, então gente, aproveitem, vamos começar a analisar aqui as principais características desse concurso e ver que você não tem motivo para não fazer e não estudar com a gente, ok? Vamos embora. Quantas vagas? Cadastro de reserva. Ah, professor, mas você falou que o curso é imperdível, cara. Pô, como é que eu vou fazer um curso para cadastro de reserva? Calma, calma lá, nós temos informações das vagas que estão lá disponíveis. Ah, mas aí professor, ah, pode ser que ele não faça, pode ser que ele não chame, pode ser, pode ser. Pode ser que você passe e seja chamado. Gente, olha só, nos concursos e na vida adulta, trata-se de assumir riscos. É uma oportunidade única. Alguém vai fazer esse concurso, alguém vai passar e alguém vai ser chamado. Tá legal? Aqui no Psicologia Nova, no último concurso de 2014, aprovamos o primeiro lugar. Corre lá no YouTube, tem link com a entrevista dessa pessoa campeã, ok? Então, vamos com calma, tá legal? Fiquem tranquilos. Já houve vários outros concursos com cadastro de reserva, com aprovados aqui no Psicologia Nova, que foram chamados. Então, gente, calma. Isso aí, às vezes, é só uma questão política interna ali do órgão, tá legal? Às vezes, para conseguir o orçamento para fazer o concurso. Tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Agora é só alegria. Olha a remuneração, gente. Olha, R$ 6.639,06. Fico muito curioso para saber como que eles fazem esse tipo de cálculo, que termina em centavos quebrados. Com ainda um auxílio de alimentação de R$ 1.392,00. Gente, olha que maravilha. Concurso nível federal, judiciário, num estado bacana. Tá legal? Ali, pô, tem a beleza do frio e a beleza da praia no mesmo estado, tá? E, ainda por cima, uma carga horária interessante, tá? São 35 horas semanais e 7 horas diárias, tá? Só fazer a matemática. Só que eles fizeram questão de dizer que são 7 horas diárias ininterruptas. Tá legal? Então, excelente concurso. Uma remuneração altíssima e uma carga horária de trabalho menor do que as famosas 40 horas, ok? Com a banca FCC, gente. FCC é muito amor. Por que é muito amor? Porque eu venci a FCC, tá? Eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Qual foi a banca organizadora? FCC, Fundação Carlos Chagas. É uma das bancas mais consolidadas nos concursos de psicologia. Ficando ali, lutando ali pelo primeiro lugar com o SESP, ok? E também ali, temos a aproximação ali, o novo cavalo, o Nesp, que tá quase chegando lá também. Então, uma excelente banca, tá? Eu consegui mapear muito bem o perfil da FCC, tá? Tive que vivenciar isso na prática e vou agora passar esse know-how pra vocês. Tá? Então, vamos lá, gente. Se o concurso é FCC, você tem que confiar em quem já dominou esta fera, ok? Confie na gente e no nosso know-how. Inscrições, né? Importante, gente. Não perca a inscrição. Vai desde o dia 2 de março até 31 de março. A gente faz sempre questão de falar das inscrições, porque tem muito candidato pangaré, que fica empolgadinho com o concurso, começa a fazer as coisas e se desliga, tá? Se desliga e acaba não se inscrevendo. Quando vê, passou a data, perdeu. Fica ligadão. Coloca lá no Google Calendar. Ou se você é chique, lá naquele seu reloginho esperto da Apple, pra te lembrar direitinho, né, das datas e você não se esquecer e não papar música. Data da prova, dia 17 de maio. Isso significa o quê, gente? O bem mais precioso que você pode ter nos concursos públicos. Tempo. Ok? Nós ainda estamos em fevereiro, tá? Nós teremos ainda o final de fevereiro, teremos o mês de março, teremos o mês de abril e boa parte do mês de maio. Isso é raro, isso não é comum, isso é maravilhoso, tá legal? Isso é maravilhoso, porque temos um edital aqui, tá? Com todas aquelas matérias gostosinhas pra você estudar e você vai ter um tempo pra poder organizar o seu cronograma, planejar as revisões, tá? Que são essenciais no seu estudo. Então, bora pra frente que isso aqui é top de linha. Um outro ponto que eu gostaria de comentar é o seguinte, antes de entrar no conhecimento daqui gerais. Veja bem, essa prova, tá? Não terá, esse concurso não terá prova discursiva, tá? Ok? Então, será unicamente a prova objetiva. Fusei o edital e não encontrei ainda nenhuma referência para provas de título. Não sei se eles vão querer inventar isso lá na frente, mas até o presente momento não vi referência à prova de título. Também se tivesse, já cansei de dizer pra vocês que isso não vale praticamente nada. O que importa é você fazer uma boa prova objetiva e garantir o seu destaque, tá? Você fazer o máximo de pontos que você puder. A FCC tem uma coisa interessante. O mecanismo de correção da FCC privilegia a distância que você tem da média geral. Ou seja, quanto melhor você for na prova em relação à média dos candidatos, a sua nota vai lá em cima, tá? Eu fiquei com o meu anotão na prova da FCC por causa disso, tá legal? Então, fiquem ligados que isso aqui também é uma grandissíssima vantagem. Você vai focar unicamente na prova objetiva. Essa vai ser a batata do seu concurso. Então, vamos lá. A prova constará de uma prova de conhecimento gerais que incluirá a língua portuguesa, né? A última flor do lácio inculta e bela, que você curte poesia, né? Tá aí, né? A última flor do lácio inculta e bela é a nossa língua portuguesa. Então, você vai ter que estudá-la também. Raciocínio lógico-matemático. Noções de direitos das pessoas com deficiências. Essas são as matérias do ciclo básico. Aqui no Psicologia Nova, nós estamos lançando duas modalidades de curso. Temos o curso específico para Psicologia, em que nós vamos debulhar toda a parte específica do seu edital. Todo o conteúdo de Psicologia. E também estamos lançando o completão, tá? Que vai incluir essas matérias aqui com professores altamente gabaritados para te ajudar nessa aprovação. Tá ok? Então, fica a seu critério. Mas eu te aconselho que você adquira o nosso completão. Aqui, nós já estamos falando da nossa parte, tá? Esse é o conteúdo de Psicologia do seu edital, já sistematizado, lido, exprimido, correlacionado e colocado na forma de um cronograma para a sua prova. Tá ok? No cantinho, você vai ver as legendas, HM e AB. Sou eu, Hugo Mesquita, e AB, Alisson Barros. As matérias que cada um vai pegar. Claro que muitas vezes haverá colaboração mútua aqui nas nossas matérias, porque aqui é puro amor, não tem competição. Tá legal? Então, vamos lá. Por que eu faço questão de dizer que a gente pegou o edital, leu, olhou todas as disciplinas e pôde fazer essa, 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 esse que eu chamei de espremer. Por que que acontece? Gente, olha só. Segredo pra vocês. Edital. O edital é a primeira matéria que você tem que estudar. Tá? O edital é material de estudo. Então, você tem que pegar o seu edital, você tem que ver, olha só, o que que esse cara tá querendo dizer com isso aqui. Porque, olha só, o que acontece muitas vezes é que a banca, tá? Isso não é padrão, né? Mas, muitas vezes, a banca recebe uma lista de conteúdos programáticos do órgão, que é elaborada por algum profissional de lá, ou por, enfim, pela gerência, a chefia, ou, às vezes, um profissional que nem é da tua área. Acontece. E a banca tem que pegar aquilo ali, respirar fundo e dizer, o que farei? O que que eu vou fazer com isso? Né? Eu pretendo, depois, começar a lançar uns drops pra vocês, pra mostrar como que, muitas vezes, a banca pedala pra tentar enfiar uns conteúdos, assim, flatulentos, uns conteúdos que não tem pé nem cabeça na sua prova, tá? E eu vou entender, vou te mostrar como que você precisa focar o seu conteúdo naquilo que é central, naquilo que é psicologia de fato, naquilo que tem material, que tem livro, naquilo que tem discussão na academia, por pior que ela seja, enfim. Essa é a questão. E nós precisamos, muitas vezes, correlacionar o edital, né? Essa matéria casa melhor com essa aqui, aqui, na verdade, uma repetição dessa, ou essa aqui, apesar de parecer diferente, é um subtópico dessa, entendeu? Ah, esse nome aqui gigante que eles estão dando, na verdade, é um outro nome pra uma outra coisa que a gente já conhece, tá? Tudo isso com base no nosso estudo, com base na nossa experiência, tá? Tanto pessoal, no campo dos concursos, quanto já aqui, dando aula pra vocês. Tá legal? Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso cronograma com as matérias. O psicólogo e as múltiplas áreas de atuação, tá? Esse aqui é o tópico grande. Psicólogo e a saúde, psicólogo e a educação, psicólogo e instituições sociais, tá? O que é isso, gente? Olha só. Psicologia da saúde, psicologia da educação, tá? E há uma psicologia focada no âmbito das instituições, pelo histórico dos concursos e da ênfase que se dá aqui na psicologia brasileira, é, sobretudo, análise institucional, tá? Pelo histórico de como caem essas coisas em concursos e como que esse âmbito da discussão entre psicologia e instituições é predominantemente estudado na academia brasileira. Não adianta eu pegar aqui instituições sociais e psicologia com base aí no que se estuda na Argentina, no que se estuda nos Estados Unidos. Não, eu tenho que pensar no que que tá aqui, sabe? Em discussão dentro da academia brasileira, entende? Dentro do campo dos concursos, dentro das provas que já caíram, entendeu? Então, é assim que funciona. Processo de desenvolvimento humano nos aspectos biológicos, cognitivos, afetivo, emocional, social, pá, pá, pá. O que que é isso, gente? Psicologia do desenvolvimento. Isso é psicologia do desenvolvimento. Aqui nós vamos estudar os grandes autores do desenvolvimento, que se debruçaram lá sobre infância, sobre adolescência, sobre idade adulta, sobre a velhice, ou seja, toda a discussão que se encontra dentro do âmbito da psicologia do desenvolvimento. Professor, mas isso é um nome enorme pra falar psicologia do desenvolvimento? É! O que que eu posso fazer? Isso já apareceu, esse tópico aqui já apareceu copiado e colado em outros concursos. Tá? O mesmo tópico. E quando você vai pra prova, o que que cai? Psicologia do desenvolvimento, porque isso é psicologia do desenvolvimento. Tá legal? Então, vamos partir pro próximo. Teorias e técnicas psicológicas. O que que é isso, gente? Olha só. Em geral, o nome é Teorias e técnicas psicoterápicas. Só que eles botaram Teorias e técnicas psicológicas, porque você está juntando aqui, sobretudo, duas matérias que são muito correlatas, que é a famosa TTP, Teorias e técnicas psicoterápicas, e Teorias da Personalidade. Tá legal? Então, veja. Entende? É que eu estou estudando o edital. Não basta você ler o edital. Você tem que estudar o edital. Você tem que ver o que que eles querem dizer com isso. Então, é basicamente isso. Teorias e técnicas psicológicas, psicoterápicas e Teorias da Personalidade. Claro que você pode imaginar que essa primeira aula é enorme, né? Vamos fazer um PDF grande, bastante aula e tudo mais. É assim que funciona. Algumas aulas têm conteúdo, têm densidade. Algumas disciplinas têm gordura. E essas disciplinas devem ser foco de nossa atenção. Outras já são mais magrinhas. Outras disciplinas já são mais flácidas, ok? Já não tem mais tanta carne para a gente explorar. E vai estar lá no seu material, conforme a sua importância. Mas vai estar lá, ok? Fundamentos da Psicopatologia Geral. O que é isso de Psicopatologia? Aí você olha para isso aqui e você fala, professor, tem esse pedação, pedaçudo aqui, ó. Só sobre Psicopatologia? Caramba, é muita coisa. Alto lá, cara pálida. Preste atenção. No meu concurso da série DEF, a única coisa que eles diziam é Psicopatologia Geral. Aí você olha, isso se diz em menos de uma linha. O que acontece? Eles podem cobrar tudo dentro da Psicopatologia. Tudo. Dalglaron, DSM, CID, sei lá, Elixenio, pode cobrar o que eles quiserem. Agora, aqui o que eles fizeram? Eles especificaram os âmbitos da Psicologia que vão ser trabalhados, que vão ser cobrados. Por isso fica grande. Mas para você é bom, porque ele está especificando, ele está direcionando o seu estudo, ele está cortando um monte de coisa que não vai cair. Quer ver? Veja bem. Processo de desenvolvimento patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas no distúrbio da conduta da personalidade de forma geral. Ou seja, nós estamos falando aqui de transtorno da personalidade, transtorno da conduta. Estamos falando aqui de neurodesenvolvimento. E quando fala em estruturais e dinâmicas, devemos ter os olhares distintos da Psicopatologia para esse transtorno. Ou seja, uma Psicopatologia estrutural e a Psicopatologia dinâmica também. Entende? Então, veja. Psicopatologias relacionadas ao trabalho, dentro do âmbito da saúde do trabalhador. Transtorno de humor, transtorno da personalidade, transtorno relacionado às substâncias, transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, transtornos depressivos, fóbicos, psicossomáticos, transtornos somatoformes, transtornos psicóticos, adaptação de controle de impulsos. E aí eles colocam as referências DSM e CID-10. Poxa, gente, isso é uma maravilha. Ele cortou aqui e mostrou, olha, eu quero aqui estes grupos e categorias de transtornos. E as referências que você vai usar para eles são o DSM-5 e a CID-10. Parece que ficou grande, mas na verdade é menor do que quando eu fui estudar para a CLDF, que eles podiam cobrar a psicopatologia inteira e de fato cobraram. Métodos e técnicas de intervenção, diagnóstico psicológico para promoções de orientação psicológica, escuta, aconselhamento, prática de mediação, mediação de procedimentos reflexivos e conciliatórios para demandas e conflitos de ordem diversa, técnicas de entrevista para aconselhamento, avaliação psicológica, fundamento da medida psicológica, média de avaliação, testes, enfim, testes de tipos, tudo bem. Técnicas de entrevista, técnicas projetivas, avaliação de apresentação de resultados, PI se parecer especializado de acordo com a resolução do CFP, apresentação de resultados e elaboração de documentos decorrente de avaliação psicológica, laudos, relatórios e outros documentos. Ou seja, aqui nós temos a matéria de psicodiagnóstico e avaliação psicológica, que sempre estão juntinhos. Nós temos aqui mediação de conflitos. Temos documentos psicológicos. que estão ali nas resoluções do CFP. Ok? Entendeu como é que funciona a leitura do edital? É assim, tá? É assim mesmo. Aí nós vemos aqui a clássica psicologia organizacional. Organização, diagnóstico organizacional, liderança, gestão e motivação de pessoas, avaliação de desempenho, clínico, todo organizacional, gestão de competência, modelo de desenvolvimento de pessoas, treinamentos, desenvolvimento, análise, diagnóstico e orientações em saúde e qualidade de vida do trabalho, adocimento do trabalho, estratégias de atendimento e acompanhamento, prevenção, reabilitação e promoção de saúde. Ou seja, as matérias e disciplinas clássicas da psicologia organizacional. Nada de muito louco e específico aqui, tá? Psicologia jurídica, tá? E aí vocês vão entender como que, nesse edital, psicologia jurídica, social, se misturam e dialogam aqui. E no meio disso aí tem algumas flatulências, ou seja, tem algumas coisas que estão ali pra gringo ver. Tem que constar pra ficar bonito, mas na prática tu não tem produção científica sobre isso, não tem artigo, não tem livro, não tem nada. Então a banca tem que pedalar pra inventar a questão sobre, tá? Mas tá aqui no nosso material e você receberá isso da maneira mais gostosinha possível, tá? Esse limãozinho vai virar uma caipirinha pra você. Tá? E tem tudo isso. Aspectos históricos, éticos e disciplinares, sistema social da prisão, determinantes sociais, histórico, disciplina da criminalidade, ato infracional, lei de execuções penais, psicologia, exame criminológico, perícias psicológicas e o depoimento especial, poder familiar, né? O antigo pátrio-poder e o contexto social da família, ato infracional, imputabilidade penal, o adolescente em conflito com a lei e a questão do desenvolvimento humano, adoção no Brasil e infância, medidas de segurança psicopatológica, e o sistema de atenção à saúde mental, avaliação psicológica na guarda, tutela e curatela, o atendimento à mulher vítima de violência e interface com estudos de gênero, tá? Aqui, novamente, psicologia social, digo o mesmo que disse sobre psicologia jurídica, tá? Binômio indivíduo-sociedade, fundamentos teóricos, históricos, história e políticas, psicologia social crítica, representações sociais, contexto atual, neoliberalismo, questão social e direitos da cidadania, políticas, diretrizes, ações, desafios na área da família, da criança ou adolescente, concepções e modalidades da família, estratégias de atendimento e acompanhamento, políticas e programas sociais dirigidas aos segmentos políticas, política de saúde e educação, criança, adolescente, jovens, idosos, mulheres, homens, avrodescendentes, pessoas com deficiência, pessoas de gestão mental, pessoas vítimas de violência, usuário de álcool, atras docas, prescrições e legislações. Como eu falei, parece imenso, mas são tópicos pequenos, são tópicos que você muitas vezes resolve num tweet, você está entendendo? Que você resolve com informações diretas e concisas, você está entendendo? São coisas, como eu disse, que tem que estar no edital, é bonito e tudo mais, mas na prática você tem muito pouca produção sobre isso, e também você vai ter interface aqui com outras questões, com legislações e tudo mais, confie na gente que você vai ter isso aqui da melhor maneira, tá? Esse tipo de coisa, só para lembrar, caiu, tá? Esse tipo de gracinha, caiu no TJ do Maranhão, também foi FCC, e eu e o Alisson fizemos o curso, tá? Foi o mesmo esquema com vocês aqui. O que aconteceu? A gente fez do nosso jeito, tá? Mostrou, chegou lá, é assim que se estuda essa matéria aqui, isso aqui quase não cai, pá, 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 o que aconteceu? Primeiro lugar aluna nossa, e não só primeiro lugar, vários entre os dez primeiros ali, tá ok? Então a gente confia, e lá eles tiveram muito menos tempo para estudar que vocês, tá? Vocês estão molezinhos, a galera lá não teve nem dois meses para estudar para o concurso, tá? E o primeiro lugar não estava estudando há cinco anos, tá? A menina, tá legal? A máquina mortífera que detonou com a FCC, tá bom? Então confie na gente que a gente sabe o que faz. Vamos lá, Psicologia Social e Desafios Contemporâneos, é basicamente uma continuidade do tópico anterior, porque, enfim, né? Psicologia Social, Psicologia Social e Desafios Contemporâneos, é basicamente uma quantidade do tópico anterior com algumas outras especificações. Direitos humanos, movimentos sociais, acompanhamento psicossocial, atendimento destinado a garantir direitos da população em situação de vulnerabilidade social, população indígena, quilombolas, ribeirinhos, eu vou mostrar pra vocês depois, a gracinha que a FCC fez com essa história de quilombolas aqui em psicologia, tá? Por que que eu tô dizendo? Isso é uma matéria, são coisas tão assim, soltas, sabe? E não específicas, que descolocam, porque tem que constar, é uma maneira de você, né, mostrar a preocupação com as comunidades e tudo mais, mas em termos de psicologia, atuação específica pra isso, quase nada foi produzido. A FCC foi cobrar uma questão sobre quilombolas, aí tá lá a quilombola no edital, no edital não, perdão, no enunciado da questão, mas quando você vai ver a questão, é uma questão de identidade, sobre o conceito de identidade na psicologia social, que tá dentro do livro, tá, mas nada relacionado com política de quilombolas, o livro de psicologia social é antigo pra caramba, então, confie na gente que a gente sabe o que faz. Ribeirinha, cigana, criança e adolescente, mulheres, grupos LGBT, deficientes, negros e idosos, população de rua, usuários dos serviços de saúde mental, químico dependentes, etc. etc. Ainda tem isso, né, tipo infinito, né, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, crítica da razão instrumental, isso é Max Horkheimer, ação, sócio-educativa com indivíduos, família e grupos, abordagem individual e coletiva, legislação, né, temos essa lei aqui, ok, essa lei aqui, isso aqui é importante, tá, legislação, tá, lei orgânica da saúde, lei orgânica da ciência social, e aí temos legislações especiais, tá, estatuto do idoso, Maria da Penha, PNDH, UECA, Política Nacional de Saúde Mental, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né, Polícia Nacional de Integração de Pessoas de Deficiência, Então, veja bem, desta aula aqui, o mais importante para vocês são as legislações, por quê, professor, por quê? Porque legislação não tem treta, cara, o camarada pega lá, a banca, cara, eu vou pegar um dispositivo dessa lei, eu vou copiar e pular, vou colocar uns erros lá, cara, se tiver na lei, tá certo, se não tiver, tá errado, então não tem como ter anulação, banca detesta ter que anular a questão, tá, pega mal para eles, então, cara, os caras vão naquilo que é certo, se tu pega um tópico que é muito amplo, muito aberto, eles vão evitar mexer naquilo, porque sabe o que vai ter interpretação, subjetividade, tá, então, legislações, aqui no Conhecimentos Específicos, é de suma importância, e no final, nós prepararemos para vocês um simuladinho, tá legal, que será preparado em conjunto, por mim e pelo professor Ellison Barrows, tá bom, então, gente, fechou aqui a nossa análise, tá legal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês já tenham tomado, a decisão, estejam neste exato momento, dando um clique, ali, no site do Psicologia Nova, adquirindo o nosso curso, tá legal, gente, fiquem com Deus, até a próxima, e, conto com vocês, estou tentando mexer aqui no mouse, mas estou tomando uma surra, o sistema mudou um pouquinho aqui, conto com vocês aqui, na nossa, no nosso grupo, tá legal, aqui, no grupo dos campeões, nos concursos públicos, te vejo lá no curso, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.